Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, mais uma vez, nós estamos trazendo uma grande personalidade, então, Sibélio, seja bem-vindo aqui ao canal Prodops. Bruno Pereira, mais uma vez aqui, já co-founder do canal, então, vem aqui para me ajudar a explorar todos os assuntos, desde construção de um novo negócio, startup, até engenharia pura, que a gente vai explorar bastante para o Sibélio. E aí, eu queria já começar te perguntando, explica para quem está assistindo, dificilmente alguém não vai te conhecer, mas quem não te conhece, o que você está fazendo aí na ULV? Tá certo, sou o Sibélio, acho que eu tinha bastante seguidor no Twitter, agora não tenho mais nada, acabou, temporariamente. Então, na ULV aqui, o que a gente está fazendo é inovando em pagamentos, acho que tem muito espaço de inovação, não só em pagamentos, acho que em todas as áreas tem muito espaço, todo mundo acha que tudo já foi resolvido, falta milhares de coisas para ser resolvido. E a gente focou muito em instant payments, focou em Pix, então Pix cresce, a gente cresce junto, foi uma ideia, a gente pegou essa onda, acho que tem muita evolução do Pix que vai vir aí, que vai ser bem legal, Pix aproximação, agendado, automático, e a gente está construindo produtos em cima dessas inovações do Bacen para o cliente final. Então, não só para quem sabe API Webhook, mas para quem não sabe nada, para quem é só negócio mesmo, e-commerce, o cara tem a pizzaria, delivery, o cara não precisa saber baixo nível, como funciona o QR Code, MV, protocolo de segurança. Então, como que a gente pega essa tecnologia que é incrível e torna mais fácil ainda para os clientes, como que resolve esses problemas de pagamento, split, automações no geral. Eu acho que ainda falta muita coisa para ser automatizada aí no mundo, e acho que a UVE está tentando ajudar um pouco mais nessa parte de automação de pagamentos. Então, acho que essa é a que a gente está brincando aqui. Essa parte de empreendedorismo, a gente já vem desde 2016, junto com o meu sócio Rafa, então a gente já construiu outras startups antes, a gente construiu o Brandloggers, que era como se fosse um Rafa de produto de beleza, e depois disso a gente foi para a Software House, trabalhar para algumas grandes empresas, Natura, Goal, fez até o último época da Goal, foi a gente que fez também, então a gente era bem hardcore, tech, bleeding edge. A gente colocou até um GraphQL lá na Natura em 2016, com o Oracle, umas coisas meio malucas, juntando o mais avançado para o mais antigo, assim, né, talvez. O Oracle ainda está presente em bastante coisa. Então, a gente sempre teve essa ideia de que a gente tinha que gerar código, mas gerar código para a gente ganhar dinheiro ou pagar as contas, né? Então, a gente nunca tinha VC naquela época, a gente não tinha investimento, era todo nosso bolso, mais do Rafa mesmo, né? Que ele foi o primeiro funcionário da Apple, então ele conseguiu guardar um pouquinho de dinheiro, né? E aí a gente sempre tentava alinhar tech com o negócio, né? Então a gente tinha muita coisa dessa bleeding edge, tanto na parte de tech, React e outras coisas que eram uma coisa inovadora na época, agora já deve, todo mundo está usando, né? E aí a gente queria também um negócio bleeding edge, né? Uma coisa nova, né? E aí, desde aquela época eu já leio muito sobre startups, sobre coisas. Eu acho que startup é a coisa mais legal que tem de empresa, que é uma empresa que pode dar certo ou não pode dar certo, parece quase um bet, né? Só que é um bet bem mais legal, né? Bet que está tendo no Brasil, não recomenda a ninguém apostar desse jeito. Só apostar mesmo, apostar criando sua startup, entendeu? Acho que essa é uma aposta que vale a pena, se apostar num, sei lá, num cenário melhor e resolver um problema, acho que essa é a aposta que eu gostaria de fazer, né? Então, uma das leituras que eu fiz é sobre, você tem que achar alguma coisa que vai mudar o jogo, né? Então, por exemplo, o Pix muda o jogo. Eu acredito que o Pix muda o jogo mesmo, né? E aí o Pix é legal, que o Pix é como se fosse oxigênio, né? Se você lê sobre a parte da primeira grande oxigenação, os animais que não respiravam oxigênio começaram a ficar ruins, né? Então, quem não respira oxigênio? Os grandes bancos mainframes, né? Então, quem está no mainframe não respira o Pix, não respira a inovação, entendeu? Não respira o event-driven, não respira a autoescalabilidade, entre outras coisas, né? Então, o Pix, ele meio que exige... O Pix rodar no mainframe não funciona tão bem, né? Porque ele tem que ser autoescalável. Do nada, você tem muito Pix e às vezes tem pouco Pix, né? Então, você tem um ambiente autoescalável. Então, o Pix, ele exige que todos os bancos meio que se façam upgrade, né? Ou ele vai fazer upgrade ou ele vai estar fora do mercado, né? Então, para a gente isso é ótimo. Aí, uma coisa que eu gosto bastante, que é um conceito que eu até li na internet também, tudo que eu falo aqui, eu copiei de alguém, né? Ali em algum lugar, que é o Specialized in the New. Especialize-se no novo, né? Por exemplo, Java. Por que eu não escolhi Java? Por que eu escolhi Java de Script ou React? Porque no Java, o cara já tem 50 anos de experiência, né? Fica difícil eu competir com alguém com 50 anos de experiência, né? Agora, no Pix, eu tenho a mesma experiência que o Itaú. Eu tenho 3 anos de Pix, o Itaú tem 3 anos de Pix, entendeu? Com boleto, eu não consigo competir com ele. Eu não tenho inovação. Já está meio que tudo pronto lá, né? E no Pix, quem está lá para frente, quem vai mais rápido, consegue ver coisas que ninguém está vendo, né? Então, eu acho que o Pix, do jeito que está, sem as novas coisas do Bacen, ainda tem coisa para ser feita ainda. Por que me parece, ainda tem inovação que ainda não foi feita, né? E aí, o Pix, você falou dessa parte de alinhar código com o negócio, né? Eu diria que o Pix exige que você tenha uma enviaria incrível, né? Porque o Pix é real-time, né? Antes o banco estava... Ah, beleza, manda o boleto aqui, daqui a 2, 3 dias eu confirmo o Pix, eu confirmo o boleto, né? O Pix não, o Pix tem que confirmar em 10 segundos, né? Então, quando você cria uma infraestrutura, a parte de engenharia técnica, como se faz essa parte, assim, event-driven, para você confirmar todo o Pix em 10 segundos. E aí, tem banking e confirma bem mais devagar, né? E essa parte de confirmar rápido, esse SLA, né? Não ficar fora do ar, porque cada minuto que você está fora do ar, você está perdendo dinheiro. É super importante, né? Então, o Pix, eu acho que para você criar uma startup no Pix, ou fintech no geral, pelo menos nessa coisa de instant payments, você tem que ter uma infra incrível, né? Você tem que ter uma arquitetura, uma arquitetura bem pensada para não cair, né? Você tem que ter alta redundância. E tem que ser rápido também, né? E também pensar na questão de custo, né? Por exemplo, a gente é o rei dos 50 centavos. Cada Pix que a gente faz, a gente ganha 50 centavos. Então, para você... Quanto que a gente precisa fazer de Pix para ganhar bastante dinheiro, entendeu? Você tem que fazer muito Pix, né? Então, você tem que ser muito eficiente, né? Então, quanto que custa esses... Eu ganho 50 centavos, mas quanto que custa esses 50 centavos para mim, entendeu? Então, você tem que ser muito eficiente também, né? Então, também vem com essa parte do no cloud, ou do on-premise também. Não sei se você já está puxando outras perguntas. Mas o Pix é jogo de centavinho. Então, eu não vou... Imagina eu pagar, desses 50 centavos, pagar, sei lá, 10 centavos, 20 centavos de dólar para a WS. Aí, não tem o margem, né? Não tem com você ter um negócio assim, né? Legal. Isso que você comentou, acho que é interessante, porque tem vários mercados, até caretas tradicionais, que tem um nível de satisfação, NPS, baixíssimo, né? Até esse é um exercício que eu gosto de pensar. Se a pessoa fala... Às vezes, você pega, cara, uma categoria que é bem fragmentada e que, assim, o cliente, no geral, ele é infeliz ali. E aí, o sistema bancário melhorou, eu acho, mas ainda tem muita insatisfação. Tem, enfim, alguns modelos de negócio ali que são muito confortáveis para o banco, né? E, enfim, são ruins para as pessoas. Telecom é um cenário que tem parecido com isso também. E aí, se você pega algo com uma proposta de ser radicalmente melhor do que existia, né? Em termos de qualidade, você consegue desenhar um modelo com custo eficiente para ganhar em cima do modelo que vai ser bom para o cliente também. Eu acho que tem muita oportunidade. tanto, assim, o que você comentou, né? Se especializar no novo, eu acho que é bom, mas, às vezes, você dá uma releitura, uma forma diferente de abordar para algo que já existe, mas é ruim, né? Em geral, assim, a qualidade é muito ruim também, tem muita oportunidade. E até eu tenho uma época, sem graça, falando um pouco do histórico nosso da Rivendell, a gente teve uma empresa de Clouds DevOps, que era uma consultoria antes, né? E, quando era consultoria, serviço, eu ficava sempre pensando, cara, se você for o melhor time do seu bairro, vai ter alguma demanda. Da cidade vai ter demanda, do estado, do país, pô, legal. Aí, quando você vai para o modelo de plataforma, que é o nosso caso hoje na Elvin, cara, você tem mercado no mundo todo, mas você tem concorrente no mundo todo também, e aí a gente começa a procurar, né? Pô, será que tem algumas questões locais, etc., que, sei lá, o que funciona no mercado do Vale do Silício, que levanta dinheiro de Venture Capital, será que é inviável? Será que tem uma oportunidade de alguma jabuticaba aqui no modelo, né? Alguma coisa que seja com uma qualidade muito boa, mas com custo viável, com atendimento aqui em português, etc. Então, acho que tem algumas categorias que permitem um pouco isso. E, claro, se você consegue criar uma categoria nova, né, como foi na Prático Pix, foi, enfim, um mercado novo, que acho que algumas empresas tiveram a oportunidade de entrar ao mesmo tempo, enfim, e aí tem esse mesmo tempo de experiência, como você comentou, né? Mas acho que tem vários mercados hoje que são ineficientes, e você vê, cara, os incumbentes, como o pessoal chama, são muito ruins. Às vezes, hoje, você cria algo novo. Pensando numa experiência nova, pensando num negócio, enfim, com uma eficiência melhor. E você consegue validar esse modelo, que eu acho que hoje, essa questão de startup e inovação, nunca foi tão fácil você validar algumas hipóteses, algumas premissas de negócio. Às vezes você consegue usar serviço SaaS na camada gratuita. Tem muita coisa que dá uma capacidade de experimentação em velocidade que antes não existia, né? Eu acho que tem muita oportunidade. Tem toda uma categoria agora de micro SaaS, que o pessoal fala também. Eu acho que essas práticas, né, de tentar fazer uma validação bem centrada no negócio mesmo. Usar o que tem de tecnologia para resolver o problema, mas focando realmente em resolver uma dor real, que hoje, de repente, custa muito caro, né, para quem está pagando. Acho que isso são ideias que eu gosto e que eu vejo que ainda tem muito espaço para alguém que está disposto a percorrer esse ciclo, né? Usar a tecnologia disponível, mas de uma forma centrada em resolver um problema real de alguém, né? Acho que isso, enfim, tem muito espaço, tendo sempre essas premissas de que a conta tem que fechar, né? Essa questão de depender de dinheiro vincito. A gente viu, acho que em 2020, 2021, muita empresa que nunca foi viável, mas ela deu um voo de galinha ali com dinheiro emprestado, né? Um dinheiro de fundos que agora não está mais disponível, né? Eu acho que quem seguiu nessa visão pragmática, fazer um negócio que a conta fecha desde o primeiro momento, eu acho que isso tem muito mais chance de sucesso no mundo de hoje do que modelos que, sei lá, precisam de um capital só para se manter vivo, né? Acho que isso é interessante também. Eu acho que isso tem valor, sim. Eu acho que tem várias indústrias, né? Eu acho que as pessoas deveriam focar nessas coisas, nessas indústrias que você pode chamar de chato, né? Diria que tem muito dinheiro aí nessas coisas chatas. Acho que a advocacia, que dá para automatizar um monte de coisa, seguro, acho que é bem arcaico também. E aí você teria que pensar como que você inova nessas áreas também, né? Tem várias reguladas também, fintech, coisas seguradoras, como que você inova nelas, né? Como que você move rápido sem deixar a burocracia te engolir, né? Eu acho que pode ser o problema de algumas áreas, né? Plano de saúde, outras coisas, né? Deixa eu explorar um pouco aqui mais sobre a operação. Bom, principalmente a gente trabalha muito aqui com o tema de observabilidade. No canal Observabilidade em Primeiro Lugar. Como é que vocês, assim, vocês são em startup, já tem uns bons anos, já tem bastante experiência, mas vocês enfrentam ali, vocês concorrem com players gigantes, que, por mais que sejam lentos, tem muito dinheiro e muita disposição para brigarem. E como é que vocês acompanham em termos de observabilidade a operação hoje? Entre a parte mais técnica e até a observabilidade no sentido mais amplo, a jornada de atendimento, de on-call, se você pudesse contar um pouco para a gente aí, eu acho que muita gente tem essa curiosidade. Tá certo. Aqui na UVE a gente é bem mão de vaca mesmo. Então a gente faz tudo self-hosted, tudo on-premise, tudo que for possível a gente não vai pagar, vai usar open source mesmo. Diria que isso é uma estratégia, eu diria que está se pagando, está indo super bem. Porque o open source, ele acaba sendo melhor no longo prazo, talvez ele tenha algumas limitações, mas talvez você não precisa de tudo isso, né? E aí uma coisa que a gente faz na UVE também, que é diferente das outras empresas, a gente constrói muita coisa a gente mesmo, que talvez pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim também. Então a gente tem esse codebase, que é um mega monorrepo que a gente tem, acho que já tem, deve ter uns, desde 2016 é o mesmo monorrepo, e todas essas startups juntas. E aí a gente foi construindo milhares de coisas, né? Então a gente tem muita observabilidade, tem o Kibana lá, a gente consegue ver todas essas partes de requests, se tem o center para ver toda essa parte de erro, se está acontecendo erro ou não, tudo em tempo real. A gente consegue ver se tem query length ou não no banco, se está tendo algum problema ou não, uso de CPU, uso de memória. Tanto a parte da rede lá, tem o status page que tem, os routers estão em pé ou não, S3 está em pé ou não, a gente tem um S3 nosso aqui interno, o Minion também está em pé ou não. Então a gente sempre coloca o status page de tudo que a gente quer monitorar. Isso é uma parte mais técnica, né? Então a gente tem, a gente usa bastante Slack também para monitorar algumas coisas em produção. Então deu algum evento importante em produção, ah, entrou um cliente novo, fez alguma coisa, a gente joga no Slack também, como se fosse um Product Analytics também, né? Então a gente tem tanto Analytics, tanto nessa parte de código mesmo, para ver o que está acontecendo, se deu algum bug novo, para entender como que está fazendo. É uma coisa que tem na UV, a gente tem muita integração externa, né? E a integração com API e Webhook sempre pode dar errado, né? Então a gente tem muita observabilidade nesse ponto, sempre para saber se alguma coisa quebrou ou não. e tudo que a gente faz aqui, a gente tem muito essa parte de tolerância a falhas e também auto-reveliência. Então tudo a gente tem retry, tem fallback, tem Webhook, mas tem pulling também. Então tudo pelo menos vai retentar pelo menos umas 3, 7 vezes, dependendo do fluxo, né? Então, por exemplo, vai dar errado, a gente sabe que vai dar errado, mas dá errado a primeira vez, mas depois de 2, 3 vai dar certo. Então a gente constrói sistemas que vai ser autocorrigindo também. Então a gente tem essa ideia de criar sistemas distribuídos e robustos, né? Acho que é isso. Na parte de CS, a gente está com o Crispy, que a gente atende o cliente via chat, então a gente começou atendendo o cliente, eu e o meu sócio mesmo, falando com todos os clientes. Acho que quem começa startup, o ideal é começar falando com os clientes. Acho que o jeito certo de começar startup é você começar com o produto primeiro, cria um MVP. Depois você vai para o CS, fala com todos os clientes, vai vendo o que eles precisam ou não, vai pivotando, vai melhorando as features. Depois disso, acho que vale a pena você colocar um pouco de marketing para trazer mais leads inbound e depois vendas. Acho que essa é a ordem que a gente faz e aí venda vai fazer mais outbound mesmo. E aí você coloca marketing depois que o seu produto está estável, né? Porque senão você vai trazer clientes, o seu produto está ruim, né? Então você usa o CS para você conseguir estabilizar o seu produto. E aí a gente tem esse chat Crispy, agora a gente está todo nesse processo de automatizar mais CS e vendas e aí a gente tem um Dev que automatiza milhares de coisas de CS, a gente tem um Dev que está automatizando coisas de vendas, a gente tem um Dev automatizando coisas de compliance. Então todos esses processos manuais que a gente vê que é repetitivo e está tomando tempo do nosso time CS, vendas e marketing, a gente tem um Dev alocado só para resolver coisas de CS. Um Dev e CS, um Dev de vendas, um Dev de marketing. Então todo mundo, ah, está repetitivo tal coisa, vamos fazer tal coisa, integra o WhatsApp, a gente vai lá e coloca um Dev, pega alguma coisa open source, faz um mount, outras coisas, a gente está testando outras ferramentas e a gente vai automatizando ou não. Então acho que essa é isso. Eu queria só interromper nesse ponto, ou seja, vocês têm uma visão que o negócio é o produto, não é só as peças. Então você coloca Dev ali, indo em cada uma das áreas, etc., porque a abordagem que o SRE chama de Elimination Toy, de eliminar o trabalho repetitivo, que para mim está no coração de produto, é da operação como toda, a empresa como produto e não só a pecinha ali, porque todo mundo quando fala de produto, ele na verdade está falando das aplicações, mas não é, o produto é o negócio, é o negócio como todo. Então vocês pensam no produto, a jornada inteira do negócio. Correto. Uma coisa também que a gente tem, sempre que a gente lança uma feature, a gente tem uma coisa que a gente chama de feature parity, então a gente lança o produto e a gente tem que lançar com documentação, com API, com webhook, com vídeo, com artigo, tem que estar em landing page, tem que estar em todos os lugares, não dá para lançar o artigo e não contar para ninguém. Então tem que estar em CS, tem que estar em vendas, tem que apresentar para o time, tem isso. E aí todos os nossos produtos têm KPIs também, e todos os KPIs atualizam em tempo real, e a gente consegue ver qual KPIs está indo bem ou não. Cara, a gente lançou uma feature nova, lançou um produto novo, está indo bem ou não? Faz sentido a gente continuar investindo nisso ou não? Então a gente tem todos os KPIs, tanto de receita, tanto de número de usuários, para ver se está indo bem ou não. Então acho que isso é relevante também, você ter os KPIs tanto de produto, tanto de cada venda, se CS está indo bem, churn, se tem churn ou não, como estão os cohorts, está melhorando ou não. Então imagina, não dá para você colocar mais dinheiro em marketing, tem muito churn. Então você traz o cliente, o cliente vai embora. Então acho que eu diria que o churn é a pior coisa para uma startup, ou para qualquer empresa no geral, porque o churn é assim, o cliente está ativo, ele confiou em você, ele acreditou que ia dar certo o seu produto e você deixou ele embora, e você perdeu o cliente. Então mostra que você tem um mega problema ali de como você está vendendo o seu produto. Então acho que é isso que a gente faz e a gente tenta resolver várias coisas, vários problemas sem codar também. Acho que também vem nessa ideia de ser talvez um pouco mais inteligente ou não tentar codar tudo. Então tem o MetaBase, o cliente quer um relatório customizado, faz o MetaBase, manda para ele e beleza, não precisa codar esse relatório ainda, espera ter mais gente, espera ter mais demanda para você codar isso, faz uma coisa mais ad hoc no início e aí quando tiver demanda, de fato você vai lá e evoluir para ter um produto de fato e vender para o restante dos clientes. Perfeito, só para não deixar passar, você falou que usa tudo Open Source, vocês usam o Sentry Open Source? Sentry não, acho que o Sentry é o único que a gente paga. É o que é o SaaS, né? Acho que os nossos maiores custos hoje, o nosso maior custo hoje é o Mailgun, 700 dólares, mas a gente já subiu aqui um self-host de e-mail, a gente vai migrar também e vai zerar esses 700 dólares aí, que não faz sentido pagar 700 dólares para não dar e-mail, né? Sinceramente, acho que é muito dinheiro. É, verdade. Contanto que, enfim, que você vai conseguir uma equivalência com a solução, com certeza. Tá bacana. Cara, você comentou alguns pontos que eu achei interessantes. Esses pontos, por exemplo, de automação que vocês mediram que é um negócio que está doendo e dá para, sei lá, tirar do caminho para cuidar. O ponto disso é esse, tem uma intuição um pouco mais clara do que pode ser, tipo, autosserviço, algumas coisas são demandas como você eliminar etapas ali humanas conectando uma coisa na outra. Enfim, acho que é até legal você poder dar alguns exemplos. Mas na perspectiva de vendas, o que que, assim, entendo que produtos de vocês é algo que o cliente pode ser self-service, etc, mas o que que seria um exemplo de automação construída por alguém que fica focado em vendas, por exemplo? Por exemplo, focado em tornar esses canais, a pessoa conseguir fazer uma ativação de uma compra 100% através de um canal público. Se você puder dar uns exemplos, acho que ajuda a transibilizar um pouco o que que são as coisas que vocês vão tentando eliminar e aí, claro, ter time disponível para focar nas coisas que vão ser mais relevantes ali para o corte do produto. É certo. Acho que é uma ótima pergunta, né, Zuz? Acho que todo mundo fala disso, mas ninguém fala realmente detalhe, né, com detalhe. Acho que o detalhe é que é importante, né, falar que depende qual a solução é ou não é. Não é tão legal. O que a gente foca muito aqui, o que eu sempre foquei muito, é sempre coisas que vão reduzir o nosso custo marginal no longo prazo. O custo marginal é o custo de você adicionar mais um. Então, não tem problema para a gente o custo inicial, o custo fixo, ser alto. O primeiro custo ser alto. Se os próximos custos forem baixos, para mim está legal. Beleza, o self-host do e-mail, talvez vai ter um custo inicial ali, a gente vai perder, sei lá, dois, três dias, mas depois o custo é zero, entendeu? Então, reduzir muito o custo. Então, todas essas automações que a gente vem atrás de CS, vendas e marketing, é tudo... Beleza, a gente vai tomar um tempo do dev, mas depois o custo vai ser zero, entendeu? Na questão de CS, a gente automatizou, essa é a primeira coisa que a gente automatizou, acho que, não sei se está CS ou mais ainda, a gente automatizou toda a parte de onboard da UF. Então, você consegue fazer o onboard completo, tanto o onboard inicial, tanto o QIC completo, sem falar com ninguém. Então, essa foi a primeira automação. Então, a gente sempre começa, que é a ideia do Jeff Bezos lá, Jeff Bezos, do Steve Jobs, Starts from the Customers, você sempre começa do cliente. Então, a gente sempre volta para onde? Volta para a landing page, volta para o login, volta para o autocadastro e vê com que a gente melhora essas partes para reduzir a fricção, para ele conseguir entrar mais rápido e vender mais rápido, né? Então, a gente, no começo lá da UF, a gente integrava direto com os bancos, integrava com o Itaú e os outros. A gente percebeu que demorava 15 dias para conseguir a API. E aí, 15 dias é muito tempo do ciclo de venda, né? Então, o jeito de você vender mais é você reduzir o ciclo de venda. Então, a primeira automação que a gente fez foi fechar uma parceria com o BAS para a gente mesmo abrir a conta. E aí, esse tempo foi de 15 dias para 30 minutos. Então, foi muito rápido. Então, em vez de eu demorar 15 dias e depender de alguém, eu removi esses players externos que eu não tinha controle e reduzi para 30 minutos. Então, essa daí foi uma mega automação que a gente fez. Questão de CS, a gente tem muito essa coisa de KPIs, ver quem está em churn ou não. A gente tem uma coisa que é legal que tem o downseller, upseller, lost churn, que eu consigo ver onde está o cliente, se o cliente está vendendo mais, está vendendo menos, se ele está com risco de churn ou não. E tem toda a automação de e-mails, de WhatsApp, falar, cara, por que você não está transacionando? Aconteceu alguma coisa, deu algum problema? Eu consigo ver ativamente se a integração dele está com algum problema? Ah, IPI está com problema, ABHook está com problema, seu site está com algum problema. E essas automações vão interagindo com o cliente e aí o cliente vê, ah, parei de transacionar, deu algum problema. Obrigado que a integração não estava funcionando no site, você corrigiu, fez eu não perder dinheiro. Então, em vez de ter uma pessoa vendo se está funcionando ou não, você tem um software que vê se está funcionando ou não e resolve. Aí tem a questão dos bancos também. O PIX, como ele é distribuído, eu consigo monitorar se o Nubank está dando algum problema, se o Caixa está dando algum problema, a gente consegue ver isso. Em vez de perguntar para o cliente qual banco ele está tendo problema, eu consigo saber pelos pagamentos que eu recebo. Então, tem isso. Em questão de vendas, você tem o primeiro contato, então, imagina o cara entrou na sua landing page. Aí o cara, ah, eu quero saber mais. Então, você pode mandar o quê? Uma mensagem ou vários conteúdos de coisas que ele quer. Imagina assim, você sabe que ele está na landing page e ele está na página de cashback. O cara clicou lá, você manda uma mensagem customizada de cashback. Aí ele está na página de maquininha PIX. Eu já mando uma mensagem customizada de maquininha PIX. Aí tem uns amigos meus que eles estão fazendo um micro sasso ali, voz para vídeo, que é bem legal. E aí a ideia é gerar essas vozes como se fossem vozes reais mesmo, só que gerada, né? E aí o que eles estão usando? Estão usando muito para chatbot. E eu acho que para vendas é genial. Então, imagina lá, você entrou na landing page e falou, ah, eu quero saber mais aqui sobre o cashback. Aí vem uma mensagem. Oi, Bruno, sou o Kaique aqui do time da UVE. Eu vi que você gostou do cashback. Está aqui mais informações para você. Então, você manda um áudio customizado, parece que é o vendedor mesmo, mas não é automação. Então, você não percebe isso porque tem seu nome ali, tem o nome do vendedor, tem o conteúdo onde você estava, tem toda essa parte do contexto, né? Então, essa coisa de você internalizar as coisas, por exemplo, fazer self-host ou trazer para dentro, o back-office a gente fez do zero, né? Você consegue meio que fazer essas mini, micro otimizações para ficar rápido. Então, a gente tem várias coisas. Clicou no lead, eu consigo saber onde o lead está no nosso back-office. Ah, o lead já fez a primeira compra, ele está ativo, não está ativo? quais produtos ele usa, dá para fazer alguma recomendação de algum produto que ele tem, fazer um cross-sell ali, dá para ele vender mais ou não, parou de usar alguma coisa. no nosso console, quando ele entra lá no lead, ele tem tudo isso. Qual que é o e-mail do cara? Qual que é o WhatsApp? Qual que foi as últimas interações dele? Ah, a última vez a gente falou com ele mês passado, a gente falou sobre implantar o cashback. Deu certo o cashback? Ah, não deu, vamos fazer o follow-up. Então, a gente tem quase meio que um mini CRM dentro do nosso back-office também, entendeu? Tudo para o Tom Atisar, porque às vezes dá mais trabalho você integrar no CRM do que você só trazer um mini CRM, assim, né? Legal, isso que você comentou é interessante, porque assim, eu entendo que o seu produto, pelo menos parte deles, não é uma assinatura que você vende, ele é você resolver um problema para o cliente e aí a definição do churn ou não, você tem que perceber o comportamento dele dentro dos seus produtos, quantas transações, essa definição se você tem uma anomalia ou não, você acaba tendo que ter para cada cliente seu algumas métricas de saúde do negócio dele, né? E fazer isso de uma visão multi-tenant, né? Você precisa, porque assim, uma coisa é que, sei lá, pega nos contextos de observabilidade no geral, você perceber que, tipo, cara, a API do cara caiu, beleza? Alguma coisa que ficou fora, isso aí é uma coisa, assim, um cheque básico, disponibilidade, etc, agora você perceber, cara, dentro da operação dele, alguma variável deixou de se comportar como estava na semana anterior, né? E fazer isso para cada um dos clientes, isso eu acho que é bem difícil, porque assim, você tem que, de alguma forma, materializar o que é a tendência, o que é normal, né? Numa visão de dados, né? não é aquele uptime básico, uptime mesmo, assim, beleza? A princípio, claro, se alguma coisa caiu, você tem que fazer alguma ação corretiva, mas, estando tudo disponível, simplesmente o cara não está vendendo, você saber o que pode estar impactando, eu acho isso, numa visão, né? Sabendo que a tua unidade de análise é um cliente, eu acho isso bem mais difícil, porque aí, você tem que ter uma sensibilidade, Materializar esse conhecimento, de uma forma analítica, para saber, cara, beleza, o normal seria ele estar vendendo 300 transações dia, ele passou a fazer 100, será que ele está errando no negócio dele, está fazendo marketing errado, então, esse tipo de inteligência, eu acho que é bem difícil, tem que conhecer profundamente, o que seria o comportamento esperado do cliente, para você poder ter esse tipo de análise, e com um insight, Puta, sei lá, ele manda muito pix para o Nubank, e o Nubank está com algum problema de recebimento lá, etc, então, achei interessante, porque não é um negócio óbvio, você não tem aquele, sei lá, aquele mando de alerta ali, meio transacional, tal coisa caiu, faz alguma coisa, não, é um negócio muito mais aprofundado nos dados e comportamentos do cliente, que está usando, e os outros clientes, de repente, estão tendo sucesso, mas aquele ali, está tendo um problema, eu acho que no geral, eu acho que isso é de todo negócio, eu acho que isso que faz você ganhar um negócio, não, você entender realmente como funciona cada coisa, e a gente não começa na automação, eu diria que é um erro começar na automação, a gente está falando bastante de automação, mas o começo é não automatizar, porque no começo você não quer automatizar, no começo você quer aprender, e depois que você aprendeu, e depois que você entendeu qual que é o processo de fato, e você entendeu o que dá para tirar do processo, para você otimizar, e depois você automatiza, então antes de você falar, dar um alerta se o cara está indo bem ou não, você primeiro analisa você mesmo, ou o seu time, e aí depois vai criando essas regrinhas também, então você tem um mega trabalho antes de falar com o cliente mesmo, de entender o padrão mesmo, isso ali é um trabalho meio que artesanal mesmo, talvez os LLMs, AI's aí vão conseguir extrair esse padrão um pouco mais rápido, mas talvez você não queira isso, talvez você queira saber um pouco mais, porque saber isso vai te dar insights, de como você deveria ir para o seu negócio, qual que é o roadmap, para onde está indo o mercado, para onde você está perdendo cliente, para onde você está ganhando mais clientes, uma análise que a gente faz bastante aqui, que é legal, é a questão de clusters ou nichos, então a gente tem alguns nichos, alguns clusters, a gente sabe que a empresa naquele cluster, tem aquele padrão esperado, então acho que a análise por clusters é interessante, e aí você consegue saber qual que é o melhor cluster, para você investir ou não, e aí também tem a questão, tanto de marketing e vendas, ou startup, que você tem que focar no nicho, mas no início o ideal seria você ver vários nichos, e aí você escolhe um nicho, que está mais rentável, que tem um índice que é melhor, e explora aquele nicho, ou explora um nicho que ninguém está explorando, Então, perfeito, deixa eu explorar um tema aqui, diz tudo que você está falando, explora primeiro, startup é uma parada muito acelerada, e tem uma vantagem de não precisar se apegar a nenhum modelo, apesar de que muita gente vai construir startup, e principalmente quem teve a vida inteira no mercado corporativo, tradicional, ele quer montar, desenhar a sua startup, já com um modelo operacional, que ele aprendeu a fazer lá na gigante que ele trabalhava, e o negócio é muito rápido, você falou em monorap, você já falou em várias situações aqui, que não é, você vai, todo mundo quer fazer microserviço, quer outra parada, serverless, etc. Como é que funciona a parte de delivery, assim, de mudança, vocês fazem Scrum, não tem modelo definido, é um Kanban, já está tudo automatizado, mas não precisa, isso aqui a gente toca dessa forma, como é que funciona, no dia a dia, esse rollout ali da entrega? Está certo, vou comentar, acho que é o mais simples possível, bastante coisa que eu aprendi foi daquele livro Principles of Product Development, que é um livro sobre filas, da matemática, então a ideia, como você reduz sua fila para você entregar mais rápido, e quando você tem uma fila menor, você consegue ter um feedback mais rápido, então como você reduz o tempo entre escrever a issue e para a produção, então a gente trabalha no GitHub, a gente tem bastante dev, acho que 10 devs, menos de 20 pessoas na equipe, todas as demandas de produto estão lá no GitHub mesmo, e aí os próprios devs vão alimentando aquele GitHub, vão alimentando issues com bugs, melhorias, outras coisas, então a gente tem a issue, o primeiro passo é escrever bem a issue, o que você quer fazer ou não, depois disso o dev vai trabalhar nessa issue, vai entregar nisso, tudo PR pequenas, a gente trabalha tudo com feature flag, então todo o trabalho que está em desenvolvimento está em uma feature especial que a gente chama de temp aqui, mas pode ser beta, e aí nenhum cliente vê isso, só a gente vê isso, então a gente testa tanto local host, staging production, antes do cliente vê isso, então todo dia a gente está fazendo release, a gente faz vários releases por dia, está tudo automatizado via Tecton, a gente estava no CircleCI e GitHub Actions, agora a gente está no Tecton, que é o self-hosted, em cima do Kubernetes, e aí o Tecton foi mais legal, que a gente conseguiu otimizar mais, a gente conseguiu colocar mais cache, ficou mais rápido, e aí roda tudo o nosso Burnout, a gente estava gastando 10 mil reais por mês, e agora o nosso custo é zero, a gente só paga a nossa infra mesmo, o nosso hardware, então a Cláudia é bem lenta para isso, então a gente automatizou tudo, tem o release, tanto o back-end e o front-end, a gente tem, como eu falei, o monorrepo, só eu interromper o seu raciocínio, mas vocês já usavam, vocês usam GitHub e usavam GitHub Actions, vocês chegaram a comparar o self-hosted do GitHub Actions, os runners com o Tecton? A gente tentou, mas fica pior, a gente viu que fica sempre pior, todo self-host fica ruim, todo runner, self-hosted runner, ficou bem ruim para a gente, tanto no CircleCI, tanto no GitHub Actions, ficava ruim na questão de cache, porque o modelo que eles criavam lá, eles faziam cache como se fosse no S3, ou no Object Storage, só que o Object Storage ficava lá na AWS, ou na coisa deles, então não ficava legal, e aí o nosso a gente já faz direto num volume do Kubernetes, então é um disco de verdade, já está lá, não preciso mover para o S3, Object Storage não move e volta, já está o disco lá, eu monto um disco de cache, então fica super rápido, fica meio que instantâneo, aí a gente até brincou disso, tentou, mas não deu certo, tem isso, então a gente tem o Monorepo, é um Mono, pode ser um monolito, mas está bem distribuído, está bem, a gente tem, é bem modular, o Monorepo tem milhares de patches, cada um com seu contexto, tem o patch de cashback, patch de Pix, de Ledger, e outras coisas, está bem distribuído mesmo, a gente tenta separar mais, o máximo possível, bastante disciplina nisso, tem um monte de teste, deve ter uns 10 mil testes, para garantir que nada quebra, então a gente acredita que o teste faz a gente convergir, para a solução mais rápido, teste faz a gente desenvolver mais rápido, teste de integração, teste de integração, perfeito, unitário eu não acredito, perde tempo, não é o melhor custo-benefício, toda decisão que eu tomo aqui, o que a gente toma, é tudo baseado em custo-benefício, é sempre uma decisão econômica, eu ainda vou gravar sobre isso também, teste unitário é dos anos 90, hoje não faz mais sentido, então a gente faz bastante coisa, teste de integração, tanto contra o back-end, teste bastante no front-end também, e aí a gente tem, o que a gente faz, a gente tem set de GraphQL, tem as APIs públicas, e a gente deploy tudo isso, num server só, para ser mais simples, a gente faz autoscaling lá no back-end, a gente tem um worker, para processar o event-driven, usando o Boo, não é tão complexo, igual o Kafka, o HabitMQ, é o mais simples possível, mas funciona super bem, e a gente tem um publisher, que fica ouvindo o Mongo, e vai fazendo real-time para a gente, vai atualizando o Elasticsearch, e outras coisas, e tem o Mongo como banco principal, tem o Redis para cache, lock distribuído, e outras coisas, que eu não lembro agora, tem o Elasticsearch, para fazer o FullTech Search, também que legal, então na Uv, você consegue achar qualquer coisa bem fácil, tentar procurar alguma coisa no banco, é impossível, na Uv, você digita o celular do cliente, ou você acha o cliente, você digita o e-mail, ou acha o cliente, acha as transações, dele, as cobranças, então na Uv, é bem fácil achar as coisas, que a gente investiu tempo, nesse Mega Search, então a gente faz todo o release, todos os dias, são sete front-ends, acho que são oito agora, oito front-ends, aí tem esses oito GraphQL também, o GraphQL também é ótimo, para mover rápido em produto, o Relay é ótimo, fica bem simples o front-end, fica rápido também, você consegue otimizar, consegue fazer laser load disso, e é isso, então a gente vai testando, o que a gente tem, aí a gente tem o Jorge lá, aquele de produto, ele ajuda nessa parte de produto, desenhar as telas um pouco, a gente tem um time de design, que é externo, que faz as telas, deixa bonito, e aí os devs vão evoluindo, vai iterando, a gente vai testando também, todos os devs testam, a gente não tem QA também, que seria um gargalo, os próprios devs testam, o CS testa, marketing testa, tal coisa testa, a gente tem uma lista de clientes, que querem aquilo, nada que a gente vai fazer, surgiu da minha cabeça, nada que eu quero, que meu sócio quer, tudo que algum cliente quer, para quem é cliente, eu tenho 3, 4 clientes que querem isso, e aí quando a gente está lá, já está quase pronto, já está em boa, a gente testa mais, deu certo, a gente vai liberar para esse cliente primeiro, libera para esses 3, 4, ele testa, ficou legal, vamos liberar para todo mundo, liberou para todo mundo, e-mail de novidade, manda e-mail de novidade para a base inteira, para quem é cliente, para quem não é cliente, avisa que tem coisa nova, aí toda semana a gente tem coisa nova, eu diria que é isso, e a gente testa em produção mesmo, e aí testou em produção, liberei em produção, ou eu faço rollout, imagina que eu estou fazendo um refactor, de alguma coisa core, a gente mudou lá o webhook, vou fazer o rollout, vou liberar para 10 empresas, ver se está ok, deu certo, libero para 100, libero para todo mundo, deu certo, vai monitorando, deu errado, remove a feature flag, volta de novo, testa, corrige, é bem dinâmico mesmo, então tudo a gente testa em produção, acho que não tem como testar a coisa, Pix tem que pagar com um centavo ali, não tem jeito, e eu acho que esse é o jeito certo de fazer mesmo, então você testa incrementalmente, faz release toda hora, que é um artigo bem legal, esqueci o nome da Rony Kambi, que ela fala deploy, é diferente de release, deploy é subir o código em produção, release é você mudar o comportamento, você não deveria mudar o comportamento, quando você sobe o código em produção, porque o release normalmente demora um pouco, então você separar essas coisas, acoplar uma coisa da outra, faz você conseguir mover mais rápido, você não precisa de remode, por exemplo, nem de QA. Acho que é a Charity Majors, que você comentou aqui da Rony Kambi, legal, eu achei interessante que você comentou, eu também tenho essa visão, na Elvin a gente também não tem ninguém de QA especificamente, tem alguns casos, que podem ser um pouco mais difíceis, de fazer uma validação, principalmente, enfim, coisas ali que não são, input, output direto, às vezes você tem um processo assíncrono, por exemplo, a gente tem features de cálculo, de métricas de engenharia, e aí tem algumas coisas que não é tão óbvio, como que é o jeito correto de eu medir o lead time, como que é o jeito certo de eu calcular, o deployment frequency, tem algumas coisas que, assim, dá uma certa complexidade, mas a gente optou por ter os devs testando também, e eu acho que isso acaba se devendo, dificilmente você pega uma galera de QA, eu já encontrei alguns, mas que tem uma capacidade realmente de automação, de aprofundar, além do que um drive faria, quando consegue ter, eu até percebo o valor, mas isso é muito raro, acho que é mais fácil ter essa pegada de teste de integração, que cobrem os cenários que você precisa suportar, também, concordo com vocês, um teste unitário é um custo-benefício bem questionável, acho que teve durante um tempo uma questão ali de TDD, mais um monte de coisa que o pessoal ficava obcecado em cobrir, uma quantidade de teste unitário que ficava muito difícil manter também, o pessoal às vezes não coloca na conta, o quanto que custa para você manter esse code base de teste unitário, isso é um custo que é bem pesado, dependendo dos cenários, só um ponto que eu queria perguntar, que é um ponto que é bem difícil gerenciar na perspectiva de produto, a gente na Elvin já acertou e já errou algumas vezes, que é, você tem uma demanda de um ou dois clientes, a gente já teve uns casos, na Elvin no qual a gente ficou com aquela visão, cara, isso aqui, beleza, tem um ou dois clientes que estão querendo, eu acho que vai ter bastante demanda do mercado, às vezes não teve, e teve alguns outros cenários que a gente foi uma pegada bem baby step, falou, cara, vamos fazer isso aqui do jeito mais simples possível, se tiver gente usando, aí a gente vai sofisticando, um caso que a gente conseguiu acertar bem, foi uma feature nossa do Synthetic Monitoring, que é o fluxo front-end ali, você monitorar integração externa, mas um monte de coisa que seria como se fosse um teste de integração, de uma forma, sei lá, no code, alguma coisa assim, mas, esse critério de você saber, cara, eu tenho 20, 30 demandas que eu posso colocar no meu backlog priorizado, sei lá, um mix ali de clientes pediu, alguns são clientes muito importantes, outros são vários clientes pequenininhos, você pode ter uma estimativa de impacto financeiro, estimativa ali de custo de implementação, como que vocês usam essas variáveis, que são, enfim, custo, receita esperada, estratégica, quais são as variáveis que vocês usam para decidir, olha, beleza, na linha do tempo, vamos fazer isso aqui primeiro, isso aqui depois, porque, nas variáveis que a gente está usando para priorizar, isso aqui é o que faz mais sentido, como que é essa decisão, com relação ao que vai primeiro, o que vai depois, unidades e critérios principais que vocês usam? Entendi, acho que ninguém tem a resposta certa para isso, problema mega de otimização, se você resolver isso, você resolveu tudo, pode fazer qualquer startup, acho que quantidade de cliente, quanto mais cliente melhor, acho que isso é um bom indicador, se tem mais gente pedindo, acho que é uma boa mesmo, tem uma questão da sua visão também, que você acredita, então, ah, cara, eu acredito que isso daqui vai ter valor, e se tem alguma feature que você acha que ninguém vai querer, talvez você descarta mesmo, ou você tenta resolver de outra coisa, de outro jeito, um sideline, um scriptzinho, de alguma coisa, sem gastar muito tempo nisso, e algumas coisas você tem que meio que apostar mesmo, ah, não sei se vai dar certo, acho que é legal, e talvez pode ser uma mega feature, às vezes uma coisa que você nem achava que era tão legal, talvez seja mais legal, e aí o produto tem muito essa coisa de exploração, e a exploração, por exemplo, é como se fosse, você está no, aquele jogo lá, de estratégia, Game of Empires, você nasce num fogo ali, num fogo war, você está na neblina, você não sabe para onde tem ouro ali, tem que ir para a direita, esquerda, então você não sabe, então você tem que andar um pouquinho ali, porque a sua ideia, ah, vamos fazer uma feature um pouco mais simples, relatório mais simplificado, e ver se ali está legal ou não, acho que tem muito essa coisa da exploração, tem coisa que você tem que fazer, para você ver se vai dar certo ou não, você precisa fazer, para ver se vai dar certo ou não, não tem como, antes você não vai saber, quando você faz, você consegue ver outras coisas, e aí tem bastante gente que fica meio chateada, sei lá, ah, mas eu fiz isso, não era isso, cara, mas se você não tivesse feito, a gente não ia conseguir ver, qual que é o certo de verdade, entendeu, então às vezes você tem que fazer o errado, ou fazer o, está ali, ah, agora eu entendi, desse outro jeito, entendeu, então tem muito, a gente tem, aqui na UV, a gente está fazendo, alguns produtos são meio inovadores, maquininha Pix, que imprime nessa impressora térmica, que eu tenho, acho que não dá nem para ver, é meio, cara, ninguém está fazendo isso, não existe nada na internet, não chate GPT sai como fazer isso, então você tem que estar batendo a cabeça, e casar os building blocks ali, está fazendo click Pix também, é uma coisa que não tem documentação de nada, nem a gente sabe muito bem como que vai ser, então está meio confuso, está meio nebuloso, e beleza, talvez a gente tenha alguma coisa incrível, ou talvez não, mas no final você sempre aprende alguma coisa ali, no meio do caminho, uma coisa que eu gosto de pensar bastante, é pensar muito em building blocks, tá, isso que eu estou construindo, é um building block, para eu conseguir fazer outras coisas, isso daí vai permitir que eu crie outras coisas em cima, então eu sempre foco muito nisso, então tem vários building blocks, que toda startup vai ter que ter, tem que ter o login, tem que ter o e-mail, tem que ter o whatsapp, tem que ter um back office, aí você pensa em N coisas que você tem que ter, entendeu, por exemplo, não dá para UI fazer crédito agora, antes do crédito tem que fazer o Pix, se eu não consigo fazer um Pix legal, não tem um ledger bem feito, não dá para fazer crédito, se eu não tenho um ledger bem feito aqui no início, então às vezes tem que ter também a ordem das coisas, tem coisa que tem que vir antes mesmo, então você sempre começa uma coisa mais simples, para depois fazer coisas mais complexas, ah, eu quero fazer cobrança recorrente, primeiro você faz a cobrança, uma, deu certo uma, e depois você faz a recorrente, que é mais de uma, e às vezes a pessoa se enrola nisso, eu quero fazer a coisa mais avançada, e no final o básico que ganha o jogo, uma coisa que a gente percebeu aqui na UVE, é que as features mais básicas, que são as mais utilizadas mesmo, é o que os clientes realmente querem, ah, o cliente quer a cobrança lá com o valor, ah, ele quer mais relatório de cobrança, ele quer criar a cobrança mais rápido, a gente está na cobrança Pix ainda, a gente está no terceiro ano aqui, da UVE, do Pix, e o cara ainda quer coisas básicas, entendeu, às vezes ele não quer coisas super avançadas, ele quer, ah, eu quero mais rápido, eu quero criar cobrança em lote, pagar em lote, fazer a mesma coisa, só que um pouquinho diferente, porque quem usa muito tem essa coisa do, de otimização mesmo, ele quer melhorias, ele não quer feature novel, ele quer melhorias naquilo que ele já usa. Interessante isso que você comentou, e eu gosto dessa visão de building blocks também, a gente, até engraçado, na Elvin a gente começou com uma visão que, como a gente fazia serviço de DevOps, antes a gente atendeu umas 300 empresas, antes de construir uma plataforma, a gente tinha uma visão de, cara, a gente sabe o que tem mais demanda, o que normalmente as empresas não querem fazer internamente, querem que alguém resolva para elas, no monitoramento era uma dessas coisas, então a gente falou, cara, construir algo que vai facilitar o monitoramento, parece chave, só que aí, a gente teve que construir uma plataforma, que fazia muito monitoramento, para ver, cara, isso aqui dá um trabalho da porra, tem um atalho, para eu não precisar construir tanta coisa, aí a gente depois pegou, tem um conjunto de coisas, que a gente estava fazendo internamente, construindo software próprio, a gente falou, cara, se eu for no Open Telemetry, mais grafando LGT, etc, e tal, usar o que já está ali, e construir por cima, é muito mais fácil, e aí, o que a gente acabou percebendo? A parte que valia mais a pena especializar, aprofundar, porque aí eu diria que é mais processo do que feature, é a parte de gestão e resposta a incidente, aí tem um monte de coisa que assim, tem umas, sei lá, 8, 10 features ali que você tem que ter, mas, como que você vai resolver o problema do cliente usando aquilo, aí, puta, que tem muita história, tem que entender e tal, então a gente viu, pô, beleza, eu vou construir incidente, porque eu vou poder embarcar o melhor processo possível, eu vou simplificar e tal, eu vou tentar meio que ensinar o cliente a resolver aquilo, do jeito que ele não vai fazer sozinho, mas, observabilidade, cara, vou construir um centralizador de login, cara, vamos pegar o da Grafana e vamos usar, vamos fazer o dashboard da Grafana ser o nosso, enfim, a gente começou a fazer muito essa visão, beleza, eu preciso ter um componente de observabilidade, mas eu não preciso construir, posso pegar alguma coisa já pronta e tornar mais fácil a adequação, acho que isso que você comentou legal, e na visão, né, que você comentou, você tem que ter uma visão, até, outro dia eu postei sobre isso daqui, às vezes o pessoal fala, não, vou levantar dinheiro, vou ficar fazendo product discovery, até entender o que vai ser, a visão, porra, eu acho isso meio controverso, porque você pode gastar dinheiro fazendo um monte de coisa ali, que não vai chegar em lugar nenhum, e esse feeling, você fala, cara, isso aqui, puta, eu chamo isso um pouco de afinidade com o nosso roadmap, se alguém pede alguma coisa que você já acreditava que fazia sentido no roadmap, pô, legal, vamos all-in com isso aqui, que é o caso que a gente está vivendo agora, com o nosso app mobile, né, de gestão incidente da Fubon, tem alguns clientes pedindo, eu já acreditava que eu falei, era fundamental, puta, beleza, vamos pegar isso aqui, vamos acelerar, tem outras coisas que eu tenho um pouco menos de certeza, vamos fazer alguma coisa exploratória lá na frente, uma das coisas que a gente tem de dúvida, eu quero explorar um pouco mais antes de decidir, puta, vamos trocar o nosso metabase, beleza, ele impedado ali, ele não é fantástico, ele é aquele negócio que fala, puta, não é ruim, mas também não é bom, só que construir um JavaScript nativo em cima daquela base de dados, é uma encrenca absurda, aí você fala, cara, puta, isso aqui é chave para entregar a minha visão, acho que o metabase vai bem ali, de repente vamos melhorar o nosso metabase em vez de construir alguma coisa, esses trade-offs aí são interessantes mesmo, e tem que ter uma carga opinativa mesmo, não dá para fazer gestão de produto, acho que sem ter uma forte carga de opinião e visão, acho que esse é um ponto que você comentou, o que eu também acredito que é, cara, no final, a cloria não é um negócio genérico, assim, é a tua forma opinativa ali, cara, eu acho que resolver PIX envolve essa experiência, esses facilitadores, sei lá, se eu vou imprimir com uma impressora térmica, ou se eu vou fazer um outro modelo que é de antifraude aí, puta, enfim, é uma escolha que, dentro da tua visão, você vai entender o que vale a pena você construir, e o que o teu cluster de cliente realmente precisa, acho que essa leitura, às vezes um produto super, super sofisticado, às vezes não traciona, porque o cliente que você tem para comprar aquilo ali, ele precisa de um negócio tão mais básico, só que incrementalmente melhor, que às vezes você fazer o feijão com arroz bem feito, barato e rápido, já é o que ele precisa, então acho que isso tem um ponto de estar sempre ouvindo o cliente, tendo essa intuição de, cara, o que realmente mexe o ponteiro para aquele cliente, o que vai fazer ele comprar mais de você, seguir confiando, eu gosto muito de ter esse feeling realmente de, cara, qual que é o problema que a gente está resolvendo para aquela galera, e o que realmente é importante para ele, o que é super secundário, e o que for secundário, não dá para gastar uma energia core, quebrando essas pedras, você tem que deixar isso aí para, em algum momento futuro, talvez pensar se vale a pena investir ou não. É, tem uma pergunta em cima disso, que o Bruno comentou, você comentou ali, que gosta muito de building block, e também que usa muito Foz, usa muito solução já pronta, e embedada, o quanto vocês customizam, vocês usam desse building block, já em cima de solução pronta, open source, eu imagino que no caso do Pix em si, sim, tudo teve que ser customizado, posso estar enganado, mas, o quanto é, é só uma casca, que vocês usam em cima das plataformas, que já existem, para ter, para ter essa flexibilidade, e essa velocidade. O Pix, a gente fez tudo em house, a gente colocou tudo do zero mesmo, então, tanto que o IC, Ledger, todas essas coisas, a gente colocou tudo do zero, disputa, média, outras coisas, mas tudo que a gente usa, o self-host, a gente tenta usar tudo de prateleira mesmo, a gente tenta customizar, o mínimo possível, na verdade, porque customização, traz um mega custo, customização é complexidade, acho que voltando um pouco, naquele outro ponto, que às vezes a pessoa, acha que uma feature nova, vai resolver o problema, e às vezes o problema, é outra coisa, você está no mercado errado, seu time de venda está ruim, às vezes você tem que vender, o mesmo produto, vender melhor, acho que quanto mais coisa, mais complexidade, e aí quanto mais complexidade, também, mais caro fica de você, operar esse produto também, que você falou dessa coisa de operação, então cada feature nova, que você adiciona, você está adicionando complexidade, e custo de manutenção, então, você tem que pensar muito nisso, eu gosto, acho que uma coisa, que eu gosto bastante, é o custo marginal, então tudo que reduzir, seu custo no longo prazo, tem muito valor, então eu gosto muito, de você, você trocar, o custo variável alto, por um custo variável baixo, mesmo que tenha um, um custo fixo mais alto, dependendo do que você precisa. Legal, é isso que você comentou, lembra, a gente teve no, complicado, acho que durante o primeiro, um ano e pouco da Elvin, eu escutei demais, a galera de Venture Capital e tal, e eu, sei lá, a gente teve um exit anterior, a gente ficava, cara, beleza, eu vou conseguir, acho que muita gente, se distrai, iludido, que esse processo de Venture Capital, vai ajudar, mais do que atrapalhar, hoje assim, eu tenho uma visão de que, cara, não, não fecho completamente a possibilidade, mas assim, o tempo que eu poderia estar gastando, falando com o investidor, eu direcionando para falar com o cliente, resolver problema real, cara, é muito mais efetivo, e aí, alguns dos pontos que a gente perdeu, um pouco de, de tempo, foi, a gente teve uma visão iludida, de que, cara, plataforma pura, é sexy, é o que é legal, etc e tal, fazer serviço é feio, antes eu tive uma empresa de serviço, que eu vendi, empresa super rentável, super legal lá e tal, e aí, só que aí eu começo a pensar, cara, mas, você tem que validar uma feature nova, construindo software, para colocar em produção, a solução de tudo, tem que ser uma feature, valendo para todo mundo, é bem complexo, porque desenvolver software, em escala, etc e tal, leva tempo, e a gente fica pensando, cara, mas se eu pudesse validar isso aqui, como um serviço, fazer tipo, um experimento aqui, que não é, de repente, algo que eu vou deployar para um SaaS, isso a gente começou a fazer muito, com o Observability, depois, quando a gente começou a ter essa liberdade, de usar componentes open source, validar de uma forma um pouco mais livre, a gente foi, cara, tem muita solução, que não vale a pena construir, algumas, sim, vai ser importante construir, e aí, esse ponto, realmente, de você, ter uma visão de, cara, qual que é a forma, que você vai resolver o problema, do seu cliente, cara, que vai ser perfeita para ele, a gente foi aprendendo muito com o tempo, e vendo que, cara, nem tudo precisa ser uma feature de plataforma, terceiriza algumas coisas, no sentido de, cara, simplesmente, puta, pluga um grafano nisso aí, e beleza, enfim, essa visão, acho que a gente, é, perder um pouquinho de tempo, por, sei lá, essa questão de, de investimento e tal, e não, não focar 100% no que é importante para o cliente, eu acho que foi um ponto que a gente errou um pouquinho, hoje, cara, meu foco está completamente, assim, calibrado, né, eu falo, cara, eu vou, o meu critério para validação, se vale a pena fazer alguma coisa ou não, vai ser o quanto útil, o quanto de dor eu vou estar resolvendo para o cliente, se isso aí vai ser sexo, ou não vai ser sexo na perspectiva de algum stakeholder externo, que eu nem estou preocupado, acho que é, é totalmente secundário, então, essa obsessão mesmo, realmente, de validar, e o cliente satisfeito usando o teu produto, seu critério maior de validação, acho que é um ponto que, que muita gente, às vezes, sei lá, investe errado, até levanta dinheiro de uma forma de necessário, né, esse ponto, né, de ter a validação com o cliente usando o satisfeito e receita chegando, né, melhor a validação é a receita do cliente pagando para usar alguma coisa que você realmente construiu, acho que isso é um ponto que, às vezes, a gente se apaixona demais por uma solução, cara, acho que resolver o problema do cliente deveria ser, porque a gente se apaixona, não como que você vai resolver, Clorina, então, isso a gente teve algumas dores e erros ali no caminho que, assim, olhando para trás, parece até um erro meio besta, né, mas, cara, quando você está naquela, olhando para frente, tendo que construir alguma coisa, até você conseguir colher um feedback de alguma coisa que você construiu, cara, nada substitui fazer e mostrar quando ele para alguém, e, às vezes, não dá para fazer um PowerPoint, um vídeo contando como vai ser a sua solução de observabilidade, você tem que fazer alguma coisa e botar para funcionar, não tem como artificializar tudo com AI nem nada, enfim, tem coisas que realmente o caminho é, percorre aquela estrada ali fazendo o esforço que precisar, e aí foque em aprender realmente com o processo. Eu acho que AI não vai resolver tudo, a gente vai ter que pensar ainda, as pessoas acham que não vai ter que pensar, você tem que pensar mesmo, acho que falar com o cliente é ótimo, a UV a gente tem VC, a gente fez um seed, mas foi a única startup que a gente acreditou que realmente a gente valia, que é uma startup que pode virar um moonshot mesmo, pode ficar gigante, e foi a única startup realmente que a gente sentiu o Product Marte Fit de fato, entendeu? Foi a única startup que as pessoas queriam usar o nosso produto, e a gente não queria vender, não, assim, eu não estava forçando a venda, as pessoas queriam usar o nosso produto, foi tão interessante no início lá, a gente tinha um API simples, não tinha o plugin do Magento, e aí teve um cliente, nossa, eu preciso usar no Magento aqui, e ele foi lá e codou o plugin do Magento ele mesmo, ah, eu fiz aqui o plugin do Magento que vocês não tinham, e eu estou usando aqui o plugin de vocês, estou usando a API de vocês, deu certo, entendeu? E aí depois a gente fez o plugin do Magento, mas ele nem esperou a gente fazer o plugin do Magento, e ele mesmo codou, falou, cara, está funcionando aqui, está aqui o código, se vocês quiserem manter, foi isso, então foi a única startup que eles queriam usar, mesmo que tivesse, ah, faltava um monte de coisa, a gente não tinha o Strata, a gente lançou uma fintech, que nem era fintech também, sem Strata, sem nada, só recebia Pix, mostrava o QR Code e pagava, e era isso, e funcionava, os clientes queriam usar, entendeu? Ah, mas faltava um monte de coisa, não tem reembolso, não tem Strata, não tem coisa, mas funcionava, entendia o que o cliente queria, que era aquela ideia lá, acho que quando o iPhone lançou, ah, mas o iPhone não tem uma câmera legal, não tem um monte de coisa legal, mas depois ele ganhou de todo mundo, porque foi um novo paradigma, então acho que explorar esses novos paradigmas, acho que tem valor. Não, e uma parada que você falou, duvido muito, qualquer empresa já consolidada, fazer qualquer meio de pagamento, sem reembolso, cara, nenhum gestor aprovaria uma parada dessa, então, assim, ter um modelo super ágil, que se valida a hipótese, é fundamental, mas, então, você falou que já receberam a grana, qual a única startup que vocês fizeram funding, e receberam de VC, ou não? Isso, foi a única, as outras a gente ganhava dinheiro mesmo. E como é que vocês sentiram agora, em termos de liberdade, ou o quanto vocês estão livres ali, para continuar tocando, da forma que vocês tocavam? Acho que está bem livre aqui, acho que os nossos vistas estão bem alinhados com a gente, a gente até teve um break-even mês passado, então a gente está bem alinhado, porque a gente sempre foi uma startup diferente das outras startups que vinham, a gente sempre teve que pagar um salário para a gente, então a gente sempre foi otimizado, então a gente é muito otimizado, a gente sempre focou em unit economics, cash flow, então a gente tem dinheiro, mas é um dinheiro justamente para a gente crescer mais rápido, então a gente já tem algumas verticais que a gente acredita que dá para ir mais rápido, e agora a gente vai começar a escalar nelas, a gente vai colocar mais vendedor, mais marketing para vender mais rápido, para ir mais rápido, crescer mais rápido. Dinheiro de VC, na verdade, deveria ser depois que você já tem um product market fit, ou que você acredita que está nele, para você conseguir crescer mais rápido do que todo mundo. E aí nesse mercado de Pix e de Fintech, eu acho que vai ter novas inovações aí, eu acho que o winner takes all. Então quem mover mais rápido, eu acho que tem bastante vantagem, por isso que a gente aceitou o VC, se fosse qualquer outra coisa, acho que não valeria, acho que em qualquer lugar que você ser o primeiro tem uma mega vantagem, eu acho que tem valor de si. Nesse crescimento, vocês já estão pensando em abordar fora do Brasil, ou ainda é muito explorar aqui no Brasil, acho que vai ser bastante no Brasil por enquanto, acho que é loucura você, a gente ainda tem que resolver alguns nichos aqui, dominar 100%, que é a ideia do war, você domina um territóriozinho, depois vai para os outros, senão você perde todos. Então acho que ainda tem bastante trabalho aqui para fazer no Brasil, consolidar melhor no Brasil, acho que a gente está bem no início. E aí depois, mas todo o core que a gente fez aqui, como a gente fez tudo zero, daria para rodar nos outros países. Colômbia que está tendo isso, tem os Estados Unidos e o Cardinal, então acho que vai ter uma mega mudança. O modelo do Pix vai dominar o mundo, todos os países vão para o Stunt Payments, e aí pega o que a gente já aprendeu aqui no Brasil, e roda lá, talvez a gente tenha vantagem que eles não tenham, que eles não têm Pix, então a gente tem a vantagem do Stunt Payments. Uma coisa que você falou lá atrás, sobre abordar outras modalidades, aqui no Brasil, e eu imagino que Latam inteiro, e talvez mercado subdesenvolvido, você pega o Sul da Ásia, Oriente Médio, Latam, é muito crédito, por exemplo, você vai para o nicho de agro, que sei lá, é um terço do dinheiro que movimenta, que agro é basicamente crédito. Vocês já estão, talvez você não vá nem chutar, nenhuma inovação que vocês já estão planejando aqui, para não dar margem para os concorrentes, mas vocês já estão olhando, essa questão do crédito, porque tem alguns players que já traduzem o Pix para o crédito, você pega o PicPay e ela faz muito isso, você paga no Pix, que na verdade debita de um cartão, enfim, já tem muito provedor fazendo essa gambiarra ali no meio do Pix, para o Pix servir, e substituir, no fim das contas, matou o boleto, e daqui a pouco já está concorrendo até com o processo do próprio cartão, mas vocês já estão vendo esse mercado, ou realmente é bater no Pix até dominar 100%? Acho que a gente vai continuar mais no Pix mesmo, a gente tem até algumas frentes de crédito, mas é para outros nichos, para outras verticais, não para essa coisa de B2C, a gente foca muito em B2B, resolver a questão de business mesmo, acho que o Buy Now Pay Later meio que morreu mesmo, até a Apple desistiu, então o problema do Buy Now Pay Later é que você pega o pior cara de crédito, o cara que não tem dinheiro no cartão de crédito, provavelmente não deveria ter crédito mesmo, então você tentar dar crédito para alguém que não deveria ter crédito, é meio loucura demais, é claro que provavelmente deve ter gente que não tem cartão de crédito, que poderia ter, eu acho que eu diria assim, que foi o Nubank que cresceu, porque o Nubank deu crédito para muita gente, eu tinha no Banco do Brasil, quando eu comecei estagiário, eu tinha 400 reais de crédito no Banco do Brasil, 400 reais é nada, e aí o Nubank me deu 1.500 reais de crédito naquela época, quando eu estava começando estágio, só isso aí já mudou a vida, então o Nubank eu acho que ele explorou esse nicho aí, que os bancos eram ruins de análise de crédito, ele criou um modelo de crédito um pouquinho melhor, e aí ganhou tudo, porque tinha um monte de gente que não tinha crédito, porque não conseguia comprovar direito, e foi isso, ele foi aprendendo, foi dando mais crédito com o tempo, e foi mais inteligente que os bancos estavam parados, então acho que achar esses buracos, essas assimetrias, eu acho que é o que pode fazer uma empresa de sucesso, achar onde que dá para explorar ainda. Não, perfeito, e só para, a gente já está chegando aqui perto, eu tento montar a gravação das entrevistas, por volta de uma hora, para não ficar muito, depois fazer alguns cortes, alguma coisa assim. Bom, a gente já está chegando próximo aqui ao fim, eu queria só explorar um último tema, tem milhares que eu gostaria de aproveitar, mas a gente pode gravar outras vezes, então já fica o convite aí, para você vir falar de outros assuntos, que eu gostaria de falar, e não deu tempo aqui, mas eu queria pegar uma discussão, ouvi você falando em outros, em podcast, inclusive, sobre o modelo do dia a dia, e o modelo de liderança também, como vocês acreditam, como tem feito aí. E vocês têm um modelo, pelo menos o que eu ouço, ouvi vocês falando, muito horizontal, vocês estão muito próximos ali, não tem hierarquia, todo mundo é um time só, praticamente, até é uma equipe pequena e bem chuta, bem focada, não tem QA, então, alguns papéis vocês realmente otimizaram. Agora que vocês estão pensando em escala, como é que você está se preparando, daqui a pouco você vai ter 100 funcionários, ou você realmente vai, você que eu digo, vocês, estrategicamente ali, realmente estão pensando em, como é que eu vou explodir, escalar, sem crescer muito a equipe, que invariavelmente, na hora que vocês colocaram aí, triplicarem, aumentar a base de cliente, vai surgir muita demanda, você vai ter que aumentar, pelo menos o time de desenvolvimento, com certeza, mas não é só desenvolvimento, você vai ter uma operação ali, às vezes, no geral, um pouco mais robusta, que precisa de, até na lista de crédito, de alguma coisa, sei lá, de profissional, que vocês vão, incluir novas funcionalidades. Como é que vocês, já estão vendo essa transição agora, para a empresa crescer aí, absurdamente, espero, torço, inclusive, nos próximos meses. Acerto. Eu gosto muito daquela ideia, do paradoxo da estrutura, que a estrutura, ela limita, mas ela também permite. Então, quando você vai crescendo, você tem que adicionar mais estrutura, não tem como fugir disso. Então, por exemplo, quando você está trabalhando num repositório git sozinho, você pode dar commit na main, direto. Agora, quando você tem você e mais um dev, você já tem que usar por request, senão, um bagunça o outro. Então, acho que vai ter a estrutura, sim, vai ter o time de, a gente já tem o time de CS, acho que já está legal, já tem, vai ter o head de CS, que vai controlar o CS, vai ter a galera de CS, tem a galera de marketing, head de marketing também, a galera de vendas. Questão de devs e produto, acho que a gente vai seguir a ideia de squad mesmo, cada squad toca um assunto. Hoje, o que a gente tem, que é um pouco diferente da U, cada dev toca uma frente, toca uma feature meio que completa, sozinho. Então, cada dev é como se fosse um mini squad, assim. Então, a gente tem um dev que está tocando nota fiscal, tem um dev que está tocando Facebook Pixel, tem um dev tocando, não sei, Pixel parcelado, alguma coisa assim, Pixel corrente. Então, por enquanto, a gente faz isso, né? Então, cada dev toca uma frente, até para não bagunçar, um não bagunçar o outro, né? Eu acho que a ideia é continuar nessa estrutura mesmo, né? Cada squad tocar uma frente e cada dev tocar a sua frente também separado, né? Se for uma feature muito grande é colocar os dois devs, assim, né? E aí, também limitar a questão de whip, né? Não pode ter muita, a gente não gosta de ter muita coisa meio acabada, né? A gente gosta de finalizar as coisas, acho que finalizar as coisas tem muito valor, né? Você não finaliza, o cliente não vê o valor, não vê o, sendo entrega para o cliente final, né? Então, a gente foca muito em ajudar a terminar as coisas, os devs diria que são ruins de fechar as coisas, as pessoas são ruins de terminar, né? Começar as coisas é fácil, terminar é bem chato, né? Então, é difícil. Então, diria que eu acho que essa é a ideia mesmo, acho que tentar controlar a complexidade, a gente quer crescer muito mais receita e cliente do que headcount, e acho que o único jeito de fazer isso é você automatizar mais, né? Melhorar os processos. A gente gosta muito de fazer tudo a sync mesmo, muita coisa a sync, a gente tem uma daily por dia, que é uma daily dos devs, e aí final do dia a gente tem uma daily de CS, mas o resto do dia é tudo a sync, todas as propostas técnicas são a sync também, usando o RFC, request for comments, e aí qualquer dev pode fazer o RFC, é claro que os outros devs vão revisar, com certeza, eu reviso tudo que todo mundo está fazendo, e aí eu garanto que vai ter qualidade. E o legal de deixar os devs fazer, as propostas, mesmo de coisas super complicadas, é para dispensarem mesmo e aprenderem também, e aí depois a gente fala que está tudo errado e depois eles corrigem, né? Eu acho que esse é o jeito certo. Em vez de a gente falar, tem até um artigo lá, o ideal seria deixar sempre a pessoa mais junior falar primeiro, né? Porque o senior provavelmente vai dar a resposta certa, deixa as pessoas falarem o que elas acham que deve ser, para elas aprenderem também, tentar errar. Então é um modelo bem distribuído, eu acho que eu gosto bastante dessa coisa distribuída, empresa remota também, cada um está em um lugar, meu sócio está em São Paulo, eu estou em Floripa, a gente se encontra, acho que todo mês eu vou para São Paulo, uma vez por semana, faz um, junta aqui para dar uma acelerada, faz um diagrama, eu acho que ainda tem que evoluir muito a questão do remoto, fazer diagrama é ruim ainda, não tem como ter um quadro compartilhado de irritar o físico, acho que o quadro físico ainda é mais legal, não tem happy hour, happy hour remoto também não é legal, teria que melhorar isso daí. Então tem, acho que a ideia da UV é ser isso, a gente gosta muito de tratar as pessoas como adultos também, sem micromanagement, a gente, cara, a isha é essa, faz ali, beleza, todo dia os devs comentam que eles estão fazendo mesmo, então a gente consegue saber o progresso dia a dia, que diria que toda área deveria ter isso, cara, o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje ou não, eu acho que essas três perguntas, está bloqueada ou não, acho que essas três perguntas avançam a empresa, acho que todo dia você deveria avançar em alguma coisa, não tem como você ter um dia sem avançar em alguma coisa, ninguém avançar em alguma coisa, entendeu, não mandar um comit, não fazer alguma coisa, alguma documentação. Isso você falou é super importante, tratar as pessoas como adulto, mas vocês já tiveram que puxar a orelha de alguém? É, a gente vai puxando, todo dia a gente vai puxando, uma coisa que a gente faz sempre aqui, que eu sempre falo que está lento, sempre dá para ir mais rápido, eu sempre acredito que dá para ir mais rápido, eu sempre acredito que dá para ir mais rápido, mais qualidade também, e é, eu sempre falo para eles perguntarem mais, para eles entenderem mais, e eu foco muito na questão do entendimento, acho que entendimento é a parte mais importante, se o Deve não entendeu o que ele tem que fazer, por isso que a gente foca a escrita, porque quando você escreve você não consegue ter o bullshit, você não consegue enrolar, quando você escreve, aquilo lá, a escrita é dura, então não tem como você roubar, entendeu, ela é dura e ela é fácil de quebrar, então todo Deve que vai fazer alguma coisa, eu peço para ele escrever primeiro e para ele provar que ele sabe o que ele tem que fazer, eu acho que o entendimento é super importante, porque se o que ele acha que ele vai fazer está bagunçado, o código dele vai ficar bagunçado, não tem jeito, é óbvio que vai ficar um código ruim ou bagunçado, porque ele não sabe o que ele tem que fazer, ele está chutando assim, meio que um crazy monkey, eu já trabalhei com vários Deve que ele fazia o Pur Request e nem sabia o que era o Pur Request, era loucura, o código Chico Xavier, eu foco muito no entendimento para saber, cara, você sabe realmente o que você está fazendo, se o Dev não consegue testar aquela feature, ele não sabe o que ele está podando, se ele não consegue provar que está certo, acho que o entendimento é crucial. Não, perfeito. É interessante isso que você falou, que eu gosto dessa visão que seria tipo, cada Dev ter, tipo um mini PM de si próprio, conseguir propor como que as coisas vão ser, mas eu tenho algumas frustrações de ver quão raros são caras que conseguem ter essa visão do end to end, tem muita gente que, sei lá, foca um pouco mais ali no hands-on em si, sem ter um aprofundamento completo, e até isso da escrita, na escola, eu lembro que eu tinha um nível de exigência com relação a português, geração e tal, que eu fico vendo, cara, às vezes eu estou lendo uns textos aí que é tupi-guarani, sei lá, não é muito bem em português, é um negócio meio, e aí você vai ver, por exemplo, help center, você quer que o cliente se vire por conta própria, todo mundo quer, self-service e tal, mas você vai entregar um texto ali que, cara, você pedir para um outro deve ler, ele não sabe o que é que ele faz, cara, é foda, então, esse tipo de cuidado, eu acho que é super saudável, eu só não sei se é viável para todo mundo, e talvez até essa seja uma seleção natural, você não tem maturidade para propor end to end, como aquilo vai funcionar, você não sabe todos os pontos de contato, cara, talvez você vai demandar mais energia para encaixar na engrenagem do que você vai produzir, então, acho que esse é um ponto que é chave mesmo, mas não é fácil, você tem que sempre setar a expectativa com a nação, o que esperar dos outros, até da gente mesmo, mas esse ponto eu acho que tem muito dev que tem aquela paixão por bater no teclado, ficar ali freneticamente produzindo sem ter esse entendimento completo de como aquilo ali vai resolver um problema real no lugar das outras coisas, é uma boa abordagem, eu acho, só... Ô, Sibélio, você falou ali que o dev cuida, cada dev é uma mini-squad, e o cara cuida, teste e também deploy, feature flag... Tudo, tudo, tudo feature flag, é porque já tem os building blocks, fica bem fácil codar, codar aqui é bem fácil, não tem muitos segredos, é mais copiar e colar o código, já tem muito código pronto, é mais copiar e colar, entender a estrutura. Não, perfeito. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao fim desse episódio, dessa entrevista, mais uma vez, quero agradecer aqui a presença de vocês no canal, já fica o convite para a gente continuar esse papo, uma hora sempre é pouco, tem muito assunto ainda para puxar, na primeira entrevista eu sempre tento pegar muito aberto, muito genérico, fica muitos assuntos para discutir, mas já fica, se programa aí para um próximo para a gente descer mais a fundo em cada um desses tópicos, porque tem muita riqueza aqui. E eu, cara, sensacional o que vocês estão construindo aí na UUV, o formato, o modelo de colocar, como você falou, você copia o que está feito ali, mas, pô, você está copiando as boas coisas e está construindo uma cultura fantástica aqui pelo que você falou. E muito obrigado, Spelos, fica à vontade aí para se despedir aqui do canal, falar o que você quiser. acho que foi legal aí, acho que eu gostei bastante, acho que eu não, a gente não tinha batido um papo assim, acho que foi legal, acho que é sempre bom compartilhar tudo que a gente está fazendo aqui na UUV, eu gosto muito de fazer tudo o Learning Public mesmo, fazer Open Source, tanto de código, tanto de conhecimento e tudo que eu sei. a ideia é realmente com quem a gente melhora as outras empresas também, porque aí isso até reduz o custo de contratar dev, porque se não você contrata um dev que está em uma empresa ruim, aí você tem que treinar ele, tem que reaprender. Então, acho que eu diria que tem muita oportunidade para as empresas serem melhores no Brasil, pelo menos nessa parte técnica, continuous deployment, todas essas coisas, acho que tem muita melhoria que dá para fazer, tanto nessa parte de gestão também, acho que remoto, comunicação assim que mesmo, acho que tem poucas empresas que fazem isso de fato, não adianta você estar remoto e fazer call o dia inteiro. Então, tem N coisas aí para melhorar, acho que compartilhar isso ajuda um pouco, para as pessoas verem que dá para fazer de um jeito diferente, eu diria que esse jeito assim que é mais eficiente que o outro, só que é mais difícil, então tem várias coisas que estão melhores e mais eficientes, só que é mais difícil no começo, mas depois é melhor, então acho que é isso, acho que consegui aprender bastante coisa aqui também, que é isso, valeu galera. Boa, Tadê. Obrigado, eu sempre gosto de conversar para aprender mesmo, às vezes você pega vários insights de quem está fazendo, acho que assim, acho que a gente só consegue aprender de quem está arregaçando as mangas e fazendo, porque teorias teorias e leitura, enfim, tem tanto livro disponível aí que está gerando zero valor porque ninguém está praticando, então eu gosto de pegar casos reais e como que as pessoas resolvem coisas que eu me pergunto, falo, cara, como que eu melhoro nesse ponto aqui, como que eu torno o nosso onboarding mais inteligente, nosso CS mais assertivo, estratégico, então foi ótimo ver como é que vocês estão fazendo isso por aí e no final, acho que o meu tema de especialização no momento, isso de SRE, observabilidade, você só consegue observar e deixar confiável que você consegue compreender e entender como funciona, então eu sempre gosto de ter essa curiosidade e oportunidade de conversar com quem está construindo coisas interessantes até para saber, cara, quais são as novidades, quais são os caminhos, a gente acaba aprendendo muito, enfim, compartilhando um pouquinho do que a gente está fazendo e pegando o que está funcionando em outras empresas, acho que essa questão de humildade está sempre aberto para conhecer alguma coisa nova que já funcionou em algum lugar, acho que a gente acaba aprendendo muito mais rápido tendo essa expluta ativa e procurando benchmark, eu gosto muito de conhecer como que boas empresas de produto operam no dia a dia porque você acaba melhorando, incrementa realmente um monte de coisinha que você vai construindo, então obrigado, Sibélio, por compartilhar, obrigado, meu fom, pelo convite mais uma vez, estamos sempre à disposição, vamos construir software de qualidade para colocar o Brasil melhor posicionado mesmo. Eu que agradeço vocês mais uma vez e pessoal, o foco desse canal aqui é o que o Sibélio trouxe agora no final, que é vamos ajudar a construir uma cultura principalmente de produto digital aqui mais forte no Brasil, principalmente, já que a gente atua aqui, então muito que eu falo da literatura é feita de paranativo digital, mas num cenário americano, um cenário externo que quando você adapta e vem para cá, você tem dificuldade, mão de obra diferente, cultura diferente, modelo de atuação, recurso, comprar um Mac aqui no Brasil não é tão fácil um iPhone como é nos Estados Unidos que para eles é outra realidade. Então, mais uma vez, obrigado pessoal e até a próxima entrevista.